Olá, tudo bem com você? Dia desses alguém me perguntou qual foi a reportagem mais importante que você já fez como jornalista ao longo dos anos aí na sua carreira. Eu fiquei pensando, foram várias, como editor, redator da Casa Publicadora Brasileira, estou há 24 anos já trabalhando na editora adventista aqui no Brasil, escrevi inúmeras reportagens, entrevistei muitas pessoas, escrevi muitos artigos, textos, enfim, posso me lembrar de várias, mas pensando um pouco melhor, eu com certeza atribuo ou responderia essa pergunta dizendo que o meu projeto de conclusão de curso em jornalismo na Universidade Federal de Santa Catarina, com certeza até hoje, foi para mim a reportagem mais significante e também mais desafiadora. Era o ano de 1995 e eu precisava decidir qual seria o meu tema do TCC, do trabalho de conclusão de curso, para obter o meu grau de bacharel em comunicação social e jornalismo ali pela UFSC. Então, lendo um livro de outro jornalista adventista chamado Ivan Schmidt sobre a vida do pastor pioneiro José Amador dos Reis, que foi o primeiro pastor brasileiro ordenado ao Ministério Adventista na década de 20 do século passado, um trecho de um parágrafo me chamou a atenção. Ali o Ivan Schmidt dizia o seguinte que pouco se preservou em termos de memória adventista em nosso Brasil, em nosso país, pouca coisa foi assim escrita de modo sistematizado a respeito da história da chegada da mensagem adventista aqui no Brasil. Quando eu li isso, eu tomei a decisão, eu vou escrever, vou fazer uma grande reportagem sobre a chegada do adventismo ao Brasil. Afinal de contas, eu residia no meu estado natal ainda, lá em Santa Catarina, eu estudava em Florianópolis, não estava muito longe ali do palco dos principais eventos da chegada da mensagem aqui ao Brasil, a mensagem adventista, Brusque, Gaspar Alto, Blumenau, Jaraguá do Sul, e então eu pensei, eu posso fazer isso. E tomei a decisão de escrever então um livro reportagem. Na época também eu estava lendo alguns autores que se destacam nesse gênero de reportagem, como, por exemplo, Gaeta Lese, Truman Capote, Tom Wolfe e outros autores, também alguns nacionais, que fazem uso dos recursos literários para escrever uma reportagem. Usam então ali diálogos, reconstrução de cenas, claro que é um estilo muito mais desafiador você escrever jornalisticamente usando recursos da literatura, mas era o que eu queria fazer. Então, em lugar de fazer uma reportagem em vídeo ou para rádio, ou então produzir ali uns três jornais, o que já me possibilitaria então ser aprovado, caso o trabalho fosse bem feito, claro, né, para obter meu diploma, eu decidi então escrever um livro ou reportagem, a chegada do adventismo ao Brasil. Passei vários meses pesquisando, na época nós não tínhamos Google, não tínhamos as revistas adventistas históricas disponíveis para consulta online, como é o caso hoje. Eu creio que hoje ficou muito mais facilitado o trabalho dos pesquisadores. Naquela época, como se diz em jornalismo, nós tínhamos que gastar a sola do sapato. E foi o que eu fiz, mesmo com poucos recursos, com gravador emprestado. Eu passei fins de semanas ali hospedado em casas de pessoas muito queridas, conversando com descendentes dos pioneiros, pesquisando museus históricos, como é o caso do Museu do Vale de Itajaí, lá em Brusque, também no Museu Histórico lá de Itajaí, que é a cidade de Teuport, Itajaí, onde foi o portão de entrada para a chegada ali da literatura adventista pela primeira vez em nosso país. E realmente foi uma aventura muito apaixonante. Eu li tudo o que havia disponível na época sobre a história do adventismo no mundo e no Brasil também. Imergir nessa história foi algo muito rico para mim. Me fez amar ainda mais a igreja, da qual eu fazia parte pouco tempo. Fazia pouco tempo. Eu era batizado fazia quatro anos, na ocasião, em 1995, menos de quatro anos. Fui batizado no fim de 1991, e aqui estou falando de 1995. Então, era recém-batizado em termos, mas mergulhar na história do adventismo, ver as providências de Deus, cuidando desse movimento, dessa igreja. Isso deu uma nova direção para o meu adventismo, para a minha vida espiritual, para o meu cristianismo. Realmente foi algo maravilhoso. E por isso que eu sou entusiasta dessa história, por isso que eu recomendo sempre que os adventistas conheçam a sua origem, conheçam a sua história, leiam sobre isso. Em 1998, eu fui chamado para trabalhar na Casa Publicadora Brasileira, como editor. editor. E aí, ali eu pude apresentar o meu TCC de jornalismo. Graças a Deus, tirei nota 10. Eu fiquei muito feliz, tanto mais porque os meus professores e o pessoal da banca ali, quando eu fui defender o meu projeto, ficaram todos encantados com a história da chegada do adventismo ao Brasil. Meus colegas também, que conheceram mais de perto o meu trabalho, eu fiquei muito feliz com esse testemunho. E aí, em 1998, estando na CPB, pouco tempo depois, acho que em 1999 eu apresentei esse projeto, e no ano 2000, ele acabou sendo publicado com esta capa aqui, este formato, a chegada do adventismo ao Brasil. Estando na CPB, eu pude ter acesso a todo o acervo das revistas adventistas, revista mensal, revista trimensal, revistas pioneiras, lá do começo do século XX. E isso me ajudou muito a enriquecer ainda mais esse trabalho, esse material, esse conteúdo. Conheci pessoas maravilhosas que me abriram o arquivo da família, por exemplo, Edegardo Wutz, que é bisneto do pioneiro Guilherme Bells, um grande conhecedor da história do adventismo, nos primórdios da história do adventismo, ali em Santa Catarina. Ele me ajudou com muitas informações. Aqui, cerca de 70 fotos históricas, nessa edição aqui, ela contém isso aí, né? 70 fotos históricas. Eu posso dizer que a maioria veio do acervo do Edegardo Wutz. E conheci outras pessoas apaixonadas pela história, pessoas que me forneceram outras informações. Ao longo dos anos, eu pude viajar para lugares aos quais não tive acesso quando era estudante. E aí, mais recentemente, eu tive a alegria de atualizar o livro, acrescentar muitas informações que eu fui levantando ao longo desses mais de 20 anos de CPB. E estão aqui agora na nova edição do livro A Chegada do Adventismo ao Brasil, com o subtítulo Histórias de Fé, Coragem e Dedicação. Se alguém me perguntar, então, qual foi a reportagem mais desafiadora e marcante na sua trajetória como jornalista, com certeza eu vou apontar esta aqui. Esse livro, a reportagem A Chegada do Adventismo ao Brasil. Um livro que me deu muita satisfação ter escrito, publicado, e que eu espero que todos os adventistas possam ler para experimentar as emoções que eu vivi, para conhecer a história do nosso movimento profético, e ter a certeza de que esse movimento foi suscitado por Deus para vencer. Inclusive, o pastor Rubens Lessa, de Saudosa Memória, foi quem escreveu o texto de contracapa que eu quero compartilhar com você aqui, que diz assim, Uma narração precisa e interessante. Esta é a maneira que encontrei para definir o conteúdo deste livro, que faz desfilar na tela de nossa mente os lances mais significativos da chegada providencial da mensagem adventista ao Brasil. Como bom jornalista, Michelson Borges descreveu o que leu, viu e ouviu sobre uma história que ainda estava esparça aqui, ali e acolá, à espera de um toque genial que lhe desse harmonia e beleza. Quanto à descrição dos fatos, usa de extrema precisão. Quanto ao envolvimento, deixa transparecer seu entusiasmo pelo movimento que abraçou no vigor da juventude. Ler a chegada do adventismo ao Brasil é como assistir a um filme singular, adjetivado por palavras um tanto raras em nossos dias, fé, ousadia, abnegação e perseverança. Eu lhe recomendo este filme e, quando aparecer na tela o clássico fim, ficará para sempre em sua mente a convicção de que este movimento nasceu para triunfar. Rubens Lessa, ex-redator-chefe da Casa Publicadora Brasileira. Então está aqui o livro. E uma coisa que também quero compartilhar com você é que por muitos anos, falando, palestrando sobre o tema dos pioneiros, da chegada do adventismo ao nosso país, eu sempre sonhei e provocava alguns, desafiava alguns, dizendo que alguém precisava organizar uma expedição histórica aos lugares ali dos primórdios do adventismo em Santa Catarina. Não estão muito distantes. Itajaí, Brusque, Blumenau, Gaspar Alto, Lajeado Baixo, enfim. Por que não organizar uma expedição histórica a esses lugares e ali conhecer melhor nossa história? Um dia, anos depois, a minha irmã, a Michela, lá de Santa Catarina, de Criciúma, Somos Naturais de Criciúma, ela, que tem um blog de viagens chamado Mapa na Mão, assistindo a um dos meus vídeos, viu esse desafio, me viu ali falando sobre esse desafio, e ela despertou para isso. Deus colocou no coração dela esse desejo de organizar uma expedição na trilha dos pioneiros. E isso aconteceu no mês passado. Estou gravando esse vídeo aqui em setembro de 2022, em agosto. Nós tivemos, então, a primeira expedição. Ela me convidou para ser ali o guia, né, convidado. E eu pude, então, com um grupo de umas 20 pessoas de várias partes do Brasil, compartilhar os meus conhecimentos, a minha pesquisa. E foi algo maravilhoso. Foi inspirador. O retorno que tivemos, o feedback que tivemos dessas pessoas foi maravilhoso. Pessoas que tiveram a fé reavivada, pessoas que voltaram para casa, depois, com mais convicção e senso de missão, com vontade de pregar o Evangelho e terminar aquilo que os pioneiros começaram. Minha irmã planeja fazer outras expedições nessa linha, né, na trilha dos pioneiros. E tem outros sonhos também em relação a viagens históricas, quem sabe daqui a algum tempo para os Estados Unidos, para conhecer também os lugares históricos ali do nascimento desse movimento lá nos Estados Unidos. há planos também aí da parte dela de fazer uma viagem em Israel. Daí sim, buscar os primórdios do próprio cristianismo, né, judaísmo, enfim. Viagens históricas, espirituais, inspiracionais, que com certeza farão grande diferença na vida de muitas pessoas. Eu vou deixar com você agora aqui na sequência um vídeo que ela gravou, que é um resumo, um compacto, né, dessa primeira expedição Tríade dos Pioneiros, minha irmã que fez esse material aí. No meu canal aqui você encontra também três vídeos, três ou quatro, que eu gravei um pouco mais extensos, né, o primeiro dia da viagem, segundo, terceiro, e depois um vídeo, são quatro vídeos, depois um vídeo com testemunhos de algumas pessoas que participaram da expedição, da primeira expedição na Tríade dos Pioneiros, tá bem? Espero que você seja inspirado por esse conteúdo, por esse tema. Você possa ler também esse livro aqui, A Chegada do Adventismo ao Brasil. Esse aqui foi a primeira edição, como eu disse, publicada no ano 2000, e essa aqui, a mais recente, a nova edição, atualizada, ampliada, publicada faz aí quase dois anos. Então, fica aqui o meu convite, boa leitura, que essa reportagem, que marcou a minha vida, possa marcar a sua também. Que a história dos pioneiros, que marcou a minha vida, possa marcar a sua também. E despertar em você, a vontade de concluir o trabalho, para que Jesus volte logo. nós possamos estar com ele para sempre, e conhecer os pioneiros, que terão muitas histórias, para nos contar, pessoalmente, muito em breve. Um grande abraço, Deus abençoe grandemente a sua vida, e também a sua família. Fica aí com o vídeo da minha irmã, a Michela. Eu vou te contar aqui, como foi a expedição, na trilha dos pioneiros. Uma expedição aí, que mesclou turismo, com espiritualidade, e muita história, e foi demais. Eu sei que tu vai amar esse vídeo, fica aqui comigo até o fim. Eu sou a Michela, do blog Mapa na Mão. Essa expedição, teve como convidado especial, o pastor Michelson Borges, e parceira, a Janine, da WJ Turismo. E nós fomos por lugares, incríveis de Santa Catarina. Eu vou te mostrar, tu vai amar. Música Nós começamos a expedição, pela Associação Catarinense, onde tem ali, alguns painéis, que contam a história, da chegada do Adventismo, aqui no Brasil. Sim, porque essa expedição, a expedição na trilha dos pioneiros, ela conta a história, dos pioneiros da Igreja Adventista, aqui no Brasil. E também mostra lugares lindos, do estado de Santa Catarina. Música Depois nós partimos, para o Porto de Itajaí, ou melhor, lá no Morro da Cruz, nós avistamos do alto, o Porto de Itajaí, que foi onde chegaram, as primeiras publicações adventistas, vindas lá dos Estados Unidos. Nós estamos iniciando, a primeira expedição, na trilha dos pioneiros. Agora nós paramos, aqui no Porto de Itajaí, para ouvir a história, aqui do Porto de Itajaí, onde iniciou, onde entraram literaturas, da igreja. Música Nós estamos na expedição, contando a história, da chegada da Igreja Adventista, da chegada do Adventismo, aqui no Brasil. Nós criamos essa expedição, criei junto com o meu irmão, que escreveu o livro, sobre a chegada do Adventismo, no Brasil. E nós estamos em Santa Catarina, conhecendo os lugares, os pontos, importantes nessa história. Nós estamos no Morro da Cruz, em Itajaí, que é um ponto alto, aqui de Itajaí, para avistar o Porto, que faz parte da história, por onde entraram, publicações da igreja, aqui, pela primeira vez, no Brasil. E então fomos para Brusque, que é uma importante cidade catarinense, polo industrial, muito conhecido pelas roupas, fabricações de tecidos, para vermos, então, o Casarão Hort, e também, o Rio Itajaí-Mirim, onde foi ali realizado, um dos primeiros batismos no Brasil, o terceiro batismo, na verdade, Adventista, no Brasil. Nós estamos aqui, à margem do Rio Itajaí-Mirim, para outra parte da nossa expedição. Nós já fomos até o Casarão Hort, que eu vou te mostrar aí a foto, e agora, viemos até o Rio Itajaí-Mirim, está ali? Onde ocorreu a primeira Santa Ceia, e o terceiro batismo, no Brasil. Esse rio também, fica em Brusque, Santa Catarina, assim como o Casarão Hort. Então, nós fomos até Blumenau, que é uma cidade turística maravilhosa, aqui de Santa Catarina, e fomos lá, para fazer turismo, caminhamos pela rua, 15 de novembro, conhecemos a prefeitura linda, em estilo em Chaimel, conhecemos o museu, depois o museu da Hering, e conhecemos a Vila Germânica, e jantamos por lá, e também apreciamos um delicioso café colonial, na Café House. E claro, também conhecemos a igreja adventista, ali de Blumenau, que adotou uma casa, em estilo em Chaimel, restaurou, e lá, provavelmente, será um museu. E hoje, a gente amanheceu o dia, aqui em Blumenau, e estamos começando o nosso passeio, pela prefeitura municipal, que está ali atrás, o nosso grupo está ali, ouvindo explicações da história, e vamos fazer hoje, o passeio pela rua, 15 de novembro, que é um ponto turístico, aqui, importante de Blumenau, com vários prédios lindos, eu vou mostrar aqui, é uma das ruas mais belas de Blumenau, que é uma cidade aí, linda de Santa Catarina, que vale a pena conhecer. A prefeitura aqui, ao fundo, ela é uma prefeitura, relativamente moderna, ali da década de 80, depois nós vamos conhecer a primeira, lá no início da rua 15, mas ela foi construída em Silenchaimel, uma réplica do Silenchaimel, linda. Algumas construções aqui em Blumenau, o piso, o piso reflete a construção, como essa aqui, a casa lá. Então, eles rebatem aqui na calçada, a mesma sombra do prédio. E nós estamos agora aqui, na 15 de novembro, conhecendo aqui, a principal rua de Blumenau, onde também há casas antigas, algumas centenárias. foi a primeira rua calçada, inclusive, de Blumenau, e tem alguns prédios bem históricos aqui. Esse aqui é o Beco Becker, na rua 15 também. São casas que foram formadas, pintadas, com um lugar bem charmoso, com café, restaurante, choperia, também na rua 15. Esse casalão do Solavista, era um centro comercial. Esse aqui foi o primeiro jornal aqui de Blumenau. Tá abandonadinho, né? Mas são casas tombadas aqui, na rua 15 de novembro. Aqui é o castelinho da 15, ou Melman, que hoje é o castelinho da Havan. Hoje tem a loja Havan embaixo. E vai todas aquelas construções, são da mesma família Melman, que construiu aqui, e fez o castelinho. Acima o prédio do Banco Bradesco, também se vem em Chaimel, e várias construções e lojas. Uma rua muito gostosa para caminhar. Aqui atrás de mim está a casa da loja Flamingo, que é uma casa tradicional. aqui na rua 15. Essa esquina, essa quadra aqui, é muito tradicional também. Aqui temos o Santander Select, outro prédio em estilo en Chaimel. Então, antigamente, tinham as casas tradicionais de famílias daqui, pioneiras, e tinham o comércio também, como essas que eu mostrei para vocês. E essa aqui era a antiga livraria Blumenau, que fica do lado desta casa suíça. Suíça. Sim. Essa aqui é a Rua das Palmeiras. E nesse obelisco tem uma agulha, que simboliza o têxtil daqui de Blumenau. E essa aqui era a antiga prefeitura, que também funcionava como galpão aí para os navios, navios não, os barcos que tinham na época. Pessoal, só para complementar uma informação sobre as casas em Chaimel, percebam que eles colocavam números romanos, está vendo ali? Nas madeiras. Por quê? Porque elas eram preparadas perto das árvores, onde tinha madeira para cortar. Lá eles marcavam com o número romano, tradição do Império Romano, e depois remontavam esse lego, digamos assim, do terreno que eles compraram. Facilitava depois para juntar as peças, tudo marcado com a numeração. Esse ali é o Museu Heringue, é um passeio que tem aqui em Blumenau, também muito legal, é gratuito, e ali a gente conhece a história dessa família Heringue, que foi também uma das famílias de imigrantes que veio para cá, para Blumenau, montaram negócios relacionados a tecido, tear roupas, que é a marca Heringue dos peixinhos. Inclusive, Heringue em alemão significa o nome de um peixe, que parece que uma sardinha. Como foram dois irmãos que montaram a fábrica aqui, por isso os dois peixinhos. E é uma casa em Chaimel bem bonita, deixa eu mostrar para vocês aqui. Esse aqui é o Museu Heringue. Toda essa região aqui pertence à empresa. Nós temos uma réplica do Museu da Heringue, que é uma casa em estilo em Chaimel original. Na verdade, ele já está aposentado, mas ele vem aqui mostrar, porque ele é o único que sabe operar esse tear aqui, manual. No sábado, nós fomos até Gaspar Alto, onde se encontra a primeira igrejinha formal adventista do Brasil. É uma graça de igrejinha pequena, aconchegante. Lá nós somos muito bem recebidos. Passamos um dia maravilhoso por lá. Depois nós conhecemos o Rio, onde também muitas pessoas foram batizadas. Também teve um batismo lá nesse dia. O pastor Michelson Borges batizou o Marcelo lá nesse dia. Depois, então, nós conhecemos o cemitério, onde há ali pioneiros enterrados, né? E uma casa construída com restos da primeira escola adventista no Brasil. E sabe o que que Davi fez? Girou, 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 girou. E o gigante acertou. Queremos conhecer esta casa, que possui materiais do primeiro colégio adventista, que foi construído junto com a igreja lá, a igreja em Gaspar Alto. Esta casa também fica em Gaspar Alto, próxima igreja. Depois ela veio, foi desmontada porque é um estilo enxáimel. E um estilo enxáimel é feito desse jeito de propósito, com bigas de madeira, para que possa ser desmontada. Essas bigas são desmontadas e levadas para outros locais. Então, trouxeram para cá, restauraram, e hoje tem uma família que mora aqui. Este aqui é um museu da primeira igreja adventista no Brasil. E este museu tem peças antigas, as fotos de muitos pioneiros, fotos da igreja durante a história, foto do primeiro colégio, que tem o banco da primeira igreja, também o banco da segunda igrejinha, uma mala de viagem. Sem rodinha. E no nosso último dia de passeio, ah, sim, ah, todo mundo que participou dessa expedição fez, teve esse sentimento, porque foi maravilhosa demais. Mas, neste último dia, nós turistamos muito aí pela cidade mais alemã do Brasil, Boberod. Eu vou te deixar aqui um vídeo que eu já fiz sobre essa cidade para tu olhar com mais cuidado aí essa cidade lindíssima de Santa Catarina. Mas, por lá, a gente conheceu a Rota do Inchaimel, a gente visitou museus, andou de trenzinho pela cidade, foi muito gostoso e muito legal. Esta aqui é a Rota do Inchaimel aqui em Comerode, o local onde há mais casas em Inchaimel fora da Alemanha. São vários exemplares muito bem cuidados, como este daqui atrás. Olha que lindo. Este aqui é patrimônio cultural tombado pelo Iphan e uma das rotas aí consideradas uma das rotas mais bonitas e bem preservadas. Passeio Pomerano é um local também no centrinho de Pomerode, com restaurantes, café, pizzaria, olha o Café Pomerode aqui. É um centro comercial muito simpático aqui no centro de Pomerode. Estamos fazendo um passeio de trenzinho que sai ali do centrinho de Pomerode. E percoce aí a rua principal, passando por várias atrações, museus e eles vão contando a história também da cidade, da colonização e é bem legal. Eu não vou falar quantos anos eu tenho, mas essa aqui foi a minha primeira bicicleta. Meu padrinho, a Arino, que me deu. E ela tinha essas cordinhas aqui no guidão. Oh, que saudade. Essa aqui é a Lalai Lulu. Ela caminhava com o cachorrinho. A minha irmã teve aquela ali que é com o cabelinho cacheado. A árvore da Páscoa aqui em Pomerode ela fica assim, só que ela é enorme, fica lá fora naquela praça. mas é bem assim, com os alvinhos coloridos é a coisa mais linda. Pode comprar o combo pra participar aqui brincado de outros brinquedos e outras atrações ou separado. Vai ficar aqui só no Vila da Neve. A Janine jogando neve aqui, nossa. Nós estamos na fábrica de chocolates no Gale, que é um chocolate daqui de Pomerode. E aqui tem um tour que dá pra comprar aí no site do TripAdvisor com antecedência ou então compra aqui na hora e tem horários agendados. A gente espera o próximo horário pra entrar nesse tour. Tem degustação lá dentro, a gente recebe uma colherinha pra degustar. E aqui também tem lojas pra comprar chocolate da Nugale pra levar aí pra casa e de lembrancinhas. E aí, me conta, tu gostou de passear um pouquinho comigo aí por essas cidades lindas de Santa Catarina? Se tu gostou, dá o teu joinha aí e não esquece de te inscrever aqui no nosso canal pra gente continuar aí viajando por esse mundo. E claro, fica ligado aqui nas nossas redes sociais porque logo, logo vão surgir outras expedições como essa e também outras diferentes até pra fora do Brasil que a gente tá preparando aí muita surpresa por aí. Um beijo e até a próxima! E aí Legenda Adriana Zanotto